Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Profi Rutinha e Suas Suculentas e no vídeo de hoje eu venho compartilhar dicas no cuidado com as suculentas de meia sombra. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram, lá eu posto fotos com a identificação das plantinhas e mostro o meu dia a dia com o meu cultivo no meu jardim, com vídeos imperdíveis. Então agora, gente, eu selecionei algumas plantinhas de meia sombra, vou falar sobre os cuidados delas, né? Quais são os cuidados que eu tenho e o que a gente deve fazer para que elas fiquem bonitas, para que elas fiquem saudáveis neste período agora da primavera e do verão. Eu quero iniciar, gente, com a minha Sila violácea. Olha que linda que está, esse vaso está maravilhoso. Com a chegada da primavera, as plantas, elas desabrocham, né, gente? Olha só os detalhes dessa plantinha. Ela tem as folhas assim, toda pintadinha. Ela é de bubos, gente, ó, os bubos delas, eles ficam assim mesmo, tá? Fora do substrato. É normal, tá? Tem pessoas que enterram, né? Não precisa enterrar. Quando a gente planta, a gente até coloca ela um pouquinho mais enterradinha, né? Mas conforme ela vai se reproduzindo, esses bubos, eles ficam fora da terra. E olha só que linda que ela está. Tá, é uma planta que eu cultivo a meia sombra, ela não gosta de sol forte, eu já tentei cultivar ela pegando um pouquinho mais de sol. Porém, ela fica com as folhas bem murchinhas e desidrata muito rápido. Então, é uma planta, gente, para ser cultivada a meia sombra. A meia sombra que eu digo é meio período durante o dia de sol, tá? No caso aqui, o sol da manhã. Aqui eu tenho outra maravilha. Uma ravórtia, né? É a ravórtia maruminiana. Olha que coisa mais fofinha. Uma planta que se reproduz muito rápido. Olha só, gente, ela forma colônias. Quantas mudinhas eu tenho aqui. Eu já consigo fazer o replante, eu já consigo fazer outros vazinhos. Olha que linda que ela está. Eu cultivo ela em um local onde elas pegam o sol da manhã. As regas são bem controladas. Como eu quase não dou sol para elas, então, para o substrato não ficar encharcado, as regas são bem controladas. Aqui eu tenho outra. Esta é a ravórtia faciata. Linda, né? Deixa eu mostrar os detalhes para vocês. Olha só. Embaixo das folhas. É muito bonitinha, né? Aqui, esta também, ela está cheia de brotinhos, ó. Tem outras mudinhas nascendo ali no cantinho. Eu já consigo retirar e fazer novos vazinhos. Olha só. Eu fico com pena de mexer, né? Só que se a gente quer ter novas mudinhas, a gente tem que estar mexendo, né? Para poder estar obtendo novas mudas. Olha que linda. Também, os mesmos cuidados, né? Meia sombra, regas controladas, né? Porque essas plantinhas, se a gente colocar elas muito sol pleno, aqui é aloe pep, gente. A sol pleno, elas queimam. E esta é a ravórtia venosa. É outra plantinha que eu acho muito bonita. Olha só que linda. Ela fica com as pontinhas da folha bem transparente, que eu não estou conseguindo mostrar direitinho, né? Mas olha que linda que ela é. Maravilhosa. Aqui eu tenho esta gigante linda, maravilhosa. Olha as pontinhas, gente. São muito lindas, né? A gente sabendo apreciar a beleza dessas plantas, elas são maravilhosas. A aloe aristata. Ela me deu muitas mudas. Eu já fiz muitas mudinhas dela. É uma planta mais antiga minha. Ela já acompanha desde o início do cultivo. Olha só. Quantas mudinhas. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis mudas só nesse vasinho. Maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês uma outra que eu tenho aqui. Já está bem raizada. Olha que linda também. Linda, né? Então, esta é uma planta, uma das plantas mais antigas do meu cultivo. Eu já cultivo ela há seis anos, gente. Maravilhosa, né? Aqui eu tenho um tipo de ripsalis. Este eu acredito ser o erectus. Olha que fofinho. Está cheio de folhinhas novas. Os mesmos cuidados, gente. Meia sombra, solzinho da manhã. Regas controladas. Aqui eu tenho esse Sedum. Acho que esse é o Minor. Sedum Minor. Está num caracolzinho. Uma conchinha. Aqui é a folhinha da Graptoveria Albert Bynes, que eu botei para brotar. Da Sedeveria Letizia. Já aproveitei o vasinho e também já virou como berçário. Esta outra também é a Aloe Black Jean. É uma planta também de muito fácil cultivo. Ela está num potinho de sorvete. Eu encaixei ela dentro desse... É um cachepô de madeira, né? Tipo um carrinho. Olha só quantas mudinhas, gente. Esta planta eu cultivo ela também no sol pleno, lá no sítio. Só que ela fica com as folhas marrons. E eu sei que tem gente, né? Tem pessoas que não gostam. Porém, como ela é muito prolífera, né? Ela se multiplica com muita facilidade. Você consegue cultivar ela das duas formas. Você consegue cultivar ela num sol um pouquinho mais forte. E você consegue cultivar ela meia sombra, que fica linda também. Aqui eu tenho três verdades do meu cultivo. Maravilhosas. São plantas que ao longo do tempo, conforme a gente vai cultivando, a gente vai aprendendo, né gente? O coração emaranhado, como eu falei, né? A gente vai aprendendo o cultivo, aprendendo o que elas gostam, né? E aqui o coração emaranhado, o verdinho e o outro, o variegata, né? Olha que coisa mais fofinha. Então, a forma de propagação é só eu cortar as pontinhas, né? Do raminho desse, deixar umas três ou quatro folhinhas e colocar no substrato bem sequinho pra enraizar, que ela vai soltando as batatinhas. Olha que fofurice. É muito bonitinho, né? Olha só esses coraçõezinhos que ela vai soltando. Olha que lindo. É muito bonitinho. Estão nesses cachepôs de fibra de coco e elas gostaram bastante. Aqui eu tenho a minha flor de cera, variegata. O ano passado eu tentei cultivar ela com um pouquinho mais de sol, mas não deu certo, gente. As folhas elas queimaram bastante, como vocês podem ver aqui, ó. Agora ela está se recuperando. Então, é uma planta de meia sombra, somente o solzinho da manhã, tá? Eu coloquei algumas folhinhas aqui pra ver se eu consigo enraizar. Vamos ver se elas, se as folhas enraizam, né? É uma experiência, né, gente? Não sei se vai dar certo. Eu nunca ouvi falar, mas a gente tenta pra ver se dá certo. Na verdade, a propagação dela é por raminhos também, né? É só você cortar um pedacinho do raminho e colocar na terra. Olha só essas folhas totalmente variegata, né? Aqui eu tenho algumas pintadinhas e as duas ali totalmente variegatas, né? Estão muito lindas. Eu cultivo, né, na parte de trás da minha casa. Maravilhosas. Aqui, gente, eu tenho duas novas beldades que eu adquiri há pouco tempo. Então, eu estou aprendendo a cultivar elas por enquanto, né? Esse aqui é o colar de tartarugas. Olha que fofurice. Muito bonitinha, né? O que eu já percebi é que ela gosta de um pouquinho mais de água. Se eu deixo elas, né, que é o substrato mais seco, elas quase não se desenvolvem. Elas murcham um pouquinho. Olha que fofurice. Eu tenho que trocar de cuia, porque essa cuinha foi a cuia que eu comprei, né? Que vieram estar minúscula pra elas, né? E aqui o colar de pérolas variegata, que era um sonho, gente. Olha que coisa mais linda. No início, essa planta era muito cara, né? Não que esteja num preço tão barato assim, mas ela está mais acessível agora. Olha que fofurice. E aqui eu quero mostrar pra vocês, né? Que eu tenho aqui o colar de pérolas normal. Olha como está comprido. Eu cultivo aqui em uma taça. Essa aqui é uma taça. Olha que fofurice. Ele gosta bastante desse local. É um local, como eu falei pra vocês, que fica a parte de trás da minha casa. Esse aqui foi a minha sobrinha, que plantou o ano passado. Está fazendo um ano, gente. Né? Naqueles potinhos descartáveis de fermentado. Olha só. Eu brinco com ela que o cabelinho dele cresceu. E aqui tem um ripsal espeludinho também, que é uma planta de meia sombra, que está muito linda. Esse aqui é o sedum minor, que eu falei pra vocês, né? É uma planta que ela prefere mais sol pleno. Porém, se a gente cultiva ela mais a meia sombra, ela fica nesse formato pendente. Bonito também, né, gente? Então, você consegue cultivá-la das duas formas. Olha só que fofurice. Então, são plantas que eu cultivo a meia sombra, né? E que estão dando muito certo. Olha que lindas. Aqui eu tenho outras maravilhosas no meu cultivo. Esta é a... Deixa eu pegar a plaquinha aqui pra mostrar pra vocês certinho. Peraí. A aloe rauri, ou floco de neve. Não sei se pronuncia assim, né, gente? Vamos chamar ela de floco de neve que dá mais certo, né? Olha que fofurice. E aqui eu tenho a ravortea retusa. Essa planta é uma planta que me acompanha há bastante tempo. Eu tenho ela praticamente há seis anos. Era só esse topo central. Ela começou a coroar ao redor de brotos. Olha que coisa linda. Este lado, gente, é um lado que quase não pega claridade. Olha só. Ela já está mais estiolada. Tem até uma folhinha do pachifinto compacto. Olha como está compridinho. Eu tenho que lembrar de virar, né? Pra ela pegar mais luminosidade, pra ficar mais compacta. Tá vendo, ó? E já esse outro lado aqui, Onde ela pega... Deixa eu tirar que está fazendo sombra ali, né? Ó. Aqui ela está mais estiolada. Ela quase não pega a luz solar. E esse lado que ela pega um pouquinho mais de luminosidade, Olha só. Aquilo que eu falo pra vocês. É planta de meia sombra. Mas elas precisam de sol e de luminosidade. Pra ficar mais compactas e bonitas. Eu vou deixar assim já agora, né? Agora que eu vi, vou deixar assim pra ela ficar mais uniforme. Pegando o solzinho da manhã aqui deste lado também, né? São muito lindas, né? Aqui eu tenho a gastéria gracilis. Pelo menos eu acredito ser esta, né? A gracilis. Olha que linda. Ela também está formando colônias. Ela vai soltando, né? Tá num vazinho de barro. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma outra gastéria. Essa eu não sei a identificação. Hoje eu estou tratando ela... Ela tá com um pouquinho de ferrugem. Tipo um fungo nas pontinhas das folhas. Estou tratando com o sulfato de cobre. Ela tem as pontinhas da folha assim mais serrilhadas, olha. Mas no geral, gente, as ravortes, essas plantinhas que eu mostrei pra vocês, são plantas de muito fácil cultivo, fácil propagação. Deixa eu mostrar aqui agora esta outra que é a aloe pepe. Olha que linda. Aquilo que eu falei pra vocês. Ela se reproduz em colônias. Olha que vazinho. Está bem cheio já. Se eu quiser, eu já posso conseguir fazer... Eu já consigo fazer um outro vaso, né? Novas mudinhas. Aqui eu tenho a ravortes e a copere. Essa planta é linda. Eu sou apaixonada por ela. Essas pontinhas das folhas, toda transparente, né? Lindíssima. Então, o tema hoje foi suculentas de meia sombra. Como eu cuido delas? Quais são os cuidados agora nesse período, né? Da primavera e verão? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com cuidados e dicas para as suas plantinhas e para deixar elas lindas e maravilhosas. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Com essas plantinhas lindas e maravilhosas que a gente ama cultivar, né? Olha que lindeza.